Eu não vou assinar porcaria nenhuma, é isso sim. Vou assinar divórcio nenhum. Pelo visto, sabia que eu vinha? Já tá descontando nos móveis. Você já viu o pobre recusar desconto? Bom, trouxe os termos do divórcio. Eu acho melhor termos essa conversa depois. Primeiro porque a Luciana ainda não chegou. Tudo bem, eu espero. Não tô com pressa. Vem cá, eu não tô inteira. Que interesse é esse no meu divórcio com a Luciana? Olha só, primeiro lugar, meu interesse é dinheiro, tá? E em segundo lugar, eu gosto, assim, sabe? De fazer as pessoas se livrarem de maltrimônios, como é o caso de vocês. Olha só. Cuca, você errou de programa, que não é o sítio do pica-pau amarelo, não. A vulvozela da vovozela. Querida doutora Paula, eu vejo que eu cheguei em boa hora. Tudo bem? Escuta, eu quero saber se está bem claro que com uma separação, o Américo vai... tem direito a uma parte da casa. Ah, é? A parte de fora. Deixa eu dar uma olhadinha aí nesses papéis, por favor, pra ver se o fracassado não vai levar nada que é da minha filha. Deixa eu ver. Eu não quero levar nada, eu sou um homem de bem. Bem folgado, bem sem vergonha, bem cafajeste, bem enrolado. Rolina, infelizmente, eu não vou poder te mostrar, é sigiloso, só o casal que pode ver o documento. Não fica assim, não, que tem muito tempo que ninguém mostra o documento pra ela. Não sabe de nada, inocente. Tudo bem, querida, dá pra ver que você é uma pessoa extremamente séria, ao contrário de outras que vão embora já já. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A primeira vez que eu vejo um cuco sair dentro da cuca. Uau! Eu ri. Olha aqui, Américo. Peraí, peraí. Eu não sou a minha irmã, comigo o buraco é bem mais embaixo. Então eu vou avisar pro coveiro. Eu vou ser cremada, trouxa. Minoquinha! Mas que surpresa agradável. Chegaste de malas, de onde vieste? Não te interessa, mas eu vou falar. Eu estava na Europa Oriental e o chuveiro em Budapeste. Ah, que maravilha. Ficou a Buda, voltou a peste. E aí, na sequência, nós fomos pra Praga. Cidade onde ela nasceu. E agora nós estamos pensando, assim, eu e eu mesma, né? Estamos pensando numa viagem pelo alto mar, um cruzeiro marido. Eu vou te ajudar com as malas, minha milhoca. Ai, eu agradeço. Venha, venha, venha. Ai, que amor! Uma mala segurando outra. Como é gostoso andar de turminha! Ó, vocês vão te amar a quilote. Eu solto a pele. Não, Sheila, obrigada. Amiga, não tá passando nenhum extra brilho? Pra quê? Tá com esse tremelê nesses dedos. O que que tá acontecendo, garota? Eu tô nervosa. A doutora Paula hoje vai levar os papéis do divórcio. Já devem estar lá em casa. Mas não era o que tu queria, garota? Eu sei, talvez, amiga. É um passo muito grande, muito importante pra dar, sabe? De passo, eu conheço. Eu tenho uma amiga que eu não vou falar o nome dela, a Joyce. Ela deu uma passada tão grande que deu uma distensão atrás da perna. Ficou de molho, garota. Tive que subir três mãos de escada. E você sabe que eu não sou manicure, né? Eu sou designer de Niles, né? Ai, o América é tão confuso, sabe? Metida malandro, cheio de dívida. Garota, garota, tu tá parecendo mosca de padaria no meu salão. Rodando, rodando. Amiga, é que apesar de tudo, ele é um homem muito carinhoso. Ele é um homem família, sabe? Ah, mexeram. Ah, é. Vou te contar um. É um homem que é tão família, tão família, tão família, que eu conheci um que tinha de oito a nove famílias. Sheila! Tô falando teu marido não, hein? Tô falando família. Eu ia ser a quinta, só que eu, ó, abri o outro. Fumo de rolo. Mas pelo jeito, quem tá levando fumo sou eu. Ai, gente, onde eu fui amarrar meu burro, hein? Menina, é só assinar que o burro vai embora. Então eu vou assinar. Vou assinar. Deixa que eu assino. Eu vou assinar agora. Calma, pai, pensa bem, pensa bem. E ele vai assinar mesmo, viu? Vou assinar, filha. Eu vou provar que o pai é corajoso e um homem de palavra, tá bom? Alguma vez eu já prometi alguma coisa pra vocês que eu não cumpri? Nossa! Silêncio! O Américo não é analfabeto? Por que ele vai assinar? Não! Não ass... Ai! O que é isso? Não assine! Não assine! O que será... Pelo amor de Deus, onde é que eu vou encontrar outro cunhado encostado igual a você? Quem é que vai limpar as minhas marquinhas de nicotina da minha cuequinha? Não, Américo, não faça isso. Não, 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 Américo, não. Pronto. Já assinei. Agora é só esperar a Paula voltar e a gente vê o que acontece. Como vê, o que acontece? A gente comemora! Gente, olha, meus 30 dias ainda não acabaram. Mas vão acabar e eu também vou mudar de roupa. Vamos escolher uma roupa, meu amor. A gente tem que comemorar. Pai, por que você assinou? Eu falei pra você engolir o orgulho? Miguel, comigo é tudo nada. É, ou tudo dá errado ou nada dá certo, né? Dona Alice! Nina! Sempre me copiando! Amada irmã, pronta para acolhermos juntas os louros da nossa vitória? Os louros e os morenos. Ai, os ruivos. E os geolinhos puxados. E os acajus. E os grisalhos. Ai, que delícia! Mas olha só, eu não vou poder ir agora, eu vou daqui a pouco, porque eu tenho uma reunião agora aqui de trabalho e com o meu anjo investidor. E eu preciso fazer isso rápido, porque se eu não fizer agora, capaz de eu só fazer essa reunião numa sessão espírita. Se é que você me entende. Mas deixa eu te falar uma coisa. O importante não é para me gabar, é para te alertar. Esse seu anjo investidor está com uma queda por mim. Jura? Não, uma queda não, uma catarata. Gente, só se for uma catarata em cada olho, porque isso daí não é um problema de visão, isso aí é um problema de... 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 Astolfo. Ah, que belo par de vasos. Que papo é esse de você querer sair com a minha irmã antes de assinar o nosso contrato? Eu falei, eu falei, contei tudo. O contrato que eu assinei é pré-nupcial e é de casamento com a... doutora Paula, que suponha. Não, 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 você deve estar vendo algum engano, meu amor. Eu não cometeria o mesmo erro pela oitava vez, né? Deixa eu ver isso aqui. Como assim? É um contrato pré-nupcial mesmo. É. Mas como assim? Não, 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 tranquilo. Tá errado, não é assim, não. Vocês dois são o que melhores cantam mal. Obrigado, Amel. Ah, olha aí, olha aí, olha aí, invejinha, invejinha. Então, doutora, a gente não vai estar querendo esse negócio aqui de cominhão de bens, não, mesmo porque a primeira vez que eu li, eu li caminhão de bens. E a gente quase brigou. É verdade. E outra coisa, doutora, esse contrato que a senhora passou aqui pra gente, ele é muito estranho, é macabro. Vocês estão querendo que a gente divorcie antes mesmo de casar? Antes de casar? Deixa eu dar uma olhada aqui, que isso aqui tá tudo errado, não é possível. Eu não acredito. Ué, vocês assinaram o divórcio. Sim, sim. O astopo assinou o pré-nupcial? Sim. Isso quer dizer que vocês não assinaram o divórcio e, sim, o testamento. Ô, Luciano! Que ódio! Luciano, olha só, infelizmente, a gente vai continuar casada. É, vocês vão continuar casados, só que agora a Luciana é sua herdeira, né? Ela vai receber tudo o que você tem. Não seja nada. Américo, eu sei quando você tá mentindo e você já sabia. Eu posso explicar. Olha só, eu vi quando a doutora Paula, assim, nos 300 telefonemas que ela tava atendendo, ela tava falando de cachorro, de óleo, de portão, de criança. Aí ela se embolou todo com os envelopes e eu tive que ajudar. Ajudou a embolar mais, né, Américo? Ah, por isso que você foi tão rápido, né, na hora de assinar. Boa, pai. Luciano, eu não posso assinar esse divórcio. Você sabe que eu sei que eu ainda consigo ser o dono desse lar, que é o seu coração. Luciano, por isso que eu disse, leia antes de assinar. Ai, mãe, era só um testamento e, como Miguel disse, não valia de nada mesmo. Ainda mais no caso do Américo. Peraí, você já sabia? Ô, Paula, você pode fazer um novo documento? Desculpa o trabalho, amigo. Claro que eu vou fazer, meu amor, vou fazer assim. Vou cobrar o dobro, tá? E pra vocês também. Mas eu faço um pacote família, não tem problema não. Gente, gente, a Luciana ainda me ama! Chupa! Pra minha mãe, vou comprar um vestido novo pra esse jantar, hein? Capricha, Américo. Você tá aqui nem a Nimi, é só a imunidade do divórcio baixar que você logo aparece, pô. Irmão, eu não sabia que tava pintando o Plim, mano, sabe? Só escutei a música e vim dançar. Tava rolando o Plim! Estava! Vem cá, me ajuda aqui. Ô, Ed! Cadê o Ed? Ed! Aqui, ó. Ó, Ed, foi engraçado, ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse é o Ed. O Ed é o cara que vai jantar com a tua mãe. Vai jantar com a tua mãe. Segura aqui, é meio. Então você é o Meliante? Posso te chamar de Paidastro? Paidastro! Não, 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 peraí, peraí. Vamos com calma aí, ô Rapagote. Só um minutinho. Ô, Américo. Você não tinha dito que ia pra ficar escondido de todo mundo? Que palhaçada é essa? Você não queria um encontro? Esse aqui sabe tudo sobre a Nina. É. Agora, pra fazer sucesso com a mamãe, vamos ter que dar uma repaginada aí, viu? É. Calma, calma. Aí, ó, olha só esse terninho de viludo com esse cordãozinho de figa pra espantar mal-olhado. Vestido desse jeito, não precisa. Ninguém vai querer olhar pra ele. Ô, Américo, não dá licença, tá? Vamos dar a primeira informação sobre a minha mamãe, tá bom? É. Mamãe é romântica, tá, querido? Então ela gosta que compre flores pra ela. É, é mentira isso daí, porque eu comprei as flores do velório dela antecipado e ela não gostou muito, não. Ô, ô, ô... Ed, vem cá, fala o seguinte, você tem que focar na informação que eu vou te dar. Ah, a Nina, tu sabe muito bem, a Nina, ela é uma mulher muito melosa, tem que ficar fazendo doce pra ela o tempo inteiro. Não, 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 o tempo inteiro não, porque a mamãe tem glicose alta, então é um problema danado. Segura aí rapidinho que eu vou lá pegar o meu quadro e já volto pra gente aprender mais. Pai. Você tá falando com quem, Ed? Não, com quem? É, só com o Brans. Cardiologista, né, que tá cheio de emojis de coração que eu tô vendo. Olha só, cara, se você estragar o plano, você não sabe o que eu vou fazer com você. Calma, jamais que eu vou estragar o plano. Isso aqui é uma mulher aí que fica me paquerando, fica mandando mensagem. Faz só isso. Você vai dar um fora nessa mulher agora, que o meu casamento depende disso. Se a Nina tá feliz, a Luciana também fica. Tá bom, tá bom. Oi, oi, vocês acharam que eu demorei? Porque eu tava fazendo uma coisa pro nosso segundo módulo sobre ninês, tá bom? Vamos agora falar sobre o conceito de paixão, tá? É, do inglês, passion. Do francês, passion. Do novelês, passion. O Cris. Oi. Vem cá, o Ed já tá falando ninês fluente? Eu queria que ele estivesse falando paternês, mas tá difícil. Cris, olha só, eu tenho que dar uma saídinha pra comprar algumas coisas pra janta, mas na verdade eu queria... Cris, faz o seguinte, dá um pulinho lá no teu quarto, tu vai lá buscar as fotos de infância pra mostrar pro teu pai drástico, vai lá. Tá bom. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá no quarto, vai lá. Vai, Cris, vai. Ah, então, o Ed tá querendo enfeitar a cabeça da Nina com a tal de Lili sem freio. Vou marcar na pracinha com ela e resolver logo isso de uma vez. Deixa eu... Sai aqui pra resolver logo isso. Vou chegar atrasado pro jantar, mas pelo menos vou me livrar dessa Lili sem freio. Américo? Lili sem freio. Quer dizer que além de sem freio, tá com a suspensão arriada. Quer dizer que cintura sarada é você, né, fatura atrasada. Isso é outra história. Sabe quem é o Valdo? O Ed, que inclusive, ó. Tá pegando a Nina. Não acredito, tô aqui toda florida. Fui até no salão pra fazer um make. O salão tava fechado? Ah, não é este, Américo. Eu vou agora. Eu também vou agora. Vamos lá acabar com esse diálogo. Vamos lá. Eu não acredito que tudo vai acabar em pizza. Só um novinho mesmo pra poder fazer a Nina abrir a mão desse jeito. Ele tá aqui. Comprou até pizza na mama bexiga. Eu que eu vou abrir a minha mão pra estalar na cara daquele safado. Aí, pai, o Ed é muito maneiro ali. Ele entende muito de finanças. É. Se ele for preso por fraude amorosa, ele vai entender de fiança. Dorinha, onde é que você tava? Eu procurei na casa inteira, eu não te achava. Eu quase morri de preocupação. Jura? Da próxima vez eu vou demorar mais um pouquinho, tá? E o que é isso aqui? Isso daí é uma lista de presentes de todos os aniversários que você perdeu. Então, quando quiser pagar o retroativo, é esse pix aqui embaixo. Para, bebê, me incomoda, o Ed. Gente, esse aqui é o meu namorado, Ed. Ed, essa é a minha família. Aquele ali é o finado astolfo. Essa coroa de flores ao lado do finado astolfo. É a minha querida irmã, Doralice, irmãzinha querida. O Miguel você já conheceu. Isso de cinza... É o meu ex-genro, o emprestável do Américo. Compreenda direitinho, seja educadinho com as pessoas. Principalmente com o Ed, porque o Ed, ao contrário de você, é um homem de carreira, não é? Carreira? Isso aí tá parecendo com o Augustinho e o Carrara. Isso! Como é que você me faz uma coisa dessa, seu safado? Desculpa, eu te conheço de onde? Você esqueceu? Então agora você vai lembrar, ó. Lili? Lili sem freio? É você? Gente, mas peraí, peraí. A tua foto de Odalísica é antiga, então, hein? Eu pensando que aquele preto e branco ali era filtro. Mas era filtro! Ah! Olha só, Ed, como é que você pôde se comprometer com as duas aqui em casa? Não, não, peraí, peraí. Vamos fazer o seguinte. Por que a gente não faz aí um trisal? Ah, um trisal! Um relacionamento aberto, uma loucura, um tic tac, uma loucura ali. E aberto tá o teu caminho pra você sair dessa porra e não voltar a camar nessa casa! Olha só, que história é essa de Divaldo? Teu nome não era Ed? Meu nome é Ed. Ed... Valdo. Olha só, você vai resolver esse problema agora, entendeu? Olha aqui, Ed, Bárbudo. Olha aqui, Ed, Valdo. Ela tá falando desse jeito. A única pessoa nessa casa que pode dar golpe na minha irmã sou eu, cara! Resolvi agora. Acho que deu pra entender. Resolvi agora. Vamos lá resolver. Calma. Vai, 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 vai. Com licença, aqui. É. Vai, vai, vai. Eu tenho a calma. Desfata, desfata. Desfata, desfata. Com licença, família. Family, family. Fala, Ed. Eu preciso fazer um pronunciamento. Ai, meu Deus do céu. Será um pedido de casamento? Eu tenho horror de casamento. Eu fico péssima de branco. Branca de neve e os setenta anões. Nossa, gente. Tá com cheirinho de pizza e de barraco aqui. Eu tenho que ser honesto com todos vocês. Acho justo, né? Falar a verdade sempre que vai. Nina, eu não me relaciono só com você. Oh! Eu tenho outra pessoa. Oh! Eu me passei por duas pessoas diferentes pra me relacionar tanto com você quanto com a Doralice. Que dor é, meu Deus do céu. Que dor é, meu Deus do céu. Que dor é, meu Deus do céu. Tonfinho, Tonfinho. É mentira. Ele tá querendo me difamar, Tonfinho. Você me conhece há seis temporadas. Como você pode fazer isso comigo? Vamos. E o nosso sentimento? Deixa eu só ver se eu entendi. Esse aí, papai, estava pegando mamãe, meu padrasto. Agora ele tá pegando minha dinda, então ele é meu dindastro? Ai! Desculpa! Ai! Desculpa, papai. Desculpa! Ele não queima com ninguém. Desculpa, rapa! Quem você pensa que é? Você partiu o meu coração. Deve ter partido com britadeira, que esse coração é de pedra. Ô, Américo! A minha mãe tá sofrendo, você não tá vendo? Faz alguma coisa! Tá bom, eu vou fazer. A casa caiu, tá bom? A casa caiu pra você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero você importunando mais a minha família. Mas, Américo, peraí. Deixa eu explicar. Cala a boca, Ed! Cala a boca, Valdo! Rua! Rua! Pai... Não é. Senta aqui que o Jota tá na mesa. Pai! Fala um pouco, sua voz tá tão... Pai! 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 Pessoal, aí tá faltando o Cris. Gente! Pelo amor de Deus, a gente esqueceu o aniversário do Cris. Meu Deus! Ele tá chateado! Sabia que eu tinha esquecido alguma coisa. Ainda bem que não era importante. Tadinho! Ele deve ter ficado o dia inteiro achando que a gente tava se escondendo pra fazer uma festa surpresa. Tive uma ideia agora! Vamos, vamos, vamos. Vou improvisar, hein? Ai, gente. Pela roda. Um desse vai dar merda. Merda. Gente! Prova, mas... Gente, que bolo é esse? O tema da festa é terror. Nada mais surpresa que fazer festa no dia errado. Vamos esconder rápido. Surpresa. Vamos, vamos, vamos. Peraí, 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 peraí. 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 Um, dois, três, quatro. Estofo! Surpresa! 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 Outro bolo? Como assim? Ontem vocês me deram um bolo já, né? Esqueceram do meu aniversário. Ô, Punhon Yoko, olha só. Não é que a gente esqueceu o teu aniversário, a gente só não lembrou. É, Cris. Mas, Cris, que o outro é essa, cara? Eu ganhei o concurso Garotos de Ipanema e ganhei uma viagem com tudo pago, mas uma companhia. Pra tudo o quê? Tudo! Detalhe pra gente! Eu falei tudo! Ginda, inclusive, eu vou precisar de uns dois dias das minhas férias pra eu poder visitar o Rio. Claro, na boa, nenhum problema. Dois, três, quatro, cinco dias, o que você quiser. Agora, me fala aqui um negócio. Esse... Toma aqui pra vocês de presente. Obrigado. Nessa viagem que você ganhou, tem acompanhante? Tem acompanhante? É, porque olha só. Eu combino a beça com o Rio. Imagina eu no Cristo. Olha só! Eu no Pão de Açúcar. Eu, assim, no... No Parque das Ruínas. Não fala assim da minha Dorinha. Ela é uma joia rara da Feira de Antiguidades do Bixiga. Oi? Aí, Cris, me leva. Eu sou experiente. Já naveguei o mundo todo. Online. É. Olha, sinto desapontar vocês, mas já apontando... Não, peraí, 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 gente. Eu preciso relembrar um fato com a Luciana, porque eu e ela passamos a lua de mel no Rio de Janeiro, né? É. Como esquecer, né, Américo? Você disse que ia me dar um quarto de frente pro mar? Mas e era? De frente pro mar... Raca, né? Ô, Américo. A minha acompanhante vai ser... A Soraya, minha poinhonhoca, né? Cheguei, poinhonhoca! Tocou! Tagaragada, tagaragada, tagaragada. Olha a malinha. Olha a malinha. Uh! Uh! Minha Sossoss... Ai, que fofo! Eu gostei! Olha, um bolinho crítica social, né? Ele já vem desconstruído. Gente, aproveitem, porque essa viagem, uma viagem dessa pra um casal elixir do amor. Agora eu tenho que ir, né? Porque a vizinhança descobriu que a enfermeira aqui tá de férias, meu amor. Já viu, né? Tchau, Américo. Tchau, Luciana. Então... Todos os dois já pra lavanderia. Ô, calma. Bardinda, cadê os meus dois dias de férias? Então, pra você ter esses dois dias de férias, você vai ter que fazer o seu serviço, tá? Pra ir com essas... Zinha aí pro Rio de Janeiro. Já pra lavanderia, todos os dois. Anda, rápido. Bom dia, né? Eu vou com o Ponho Yoko, porque assim termina mais rápido. Tua mala, tua mala aqui, ô. Traz tu, que já vem duas malas junto. Pra não desperdiçar esse look, eu vou pegar um sol na calçada. Eu vou ver meus fundos imobiliários. Ah, tá certo. Eu vou com você assim, eu passo óleo nas suas costas. Não vai, coisíssima nenhuma. O senhor tá com o labirintite. Uma vez, uma cidade, um reino chamado Ponhonhópolis. E lá tinha um rei e uma princesa. Aí o rei fez um concurso de dança pra ver quem é que dançava melhor no reino pra ser o par da princesinha. Mas Ponhonhoca não gostava de ninguém, achava todo mundo ruim. Até que um dia apareceu um homem forte, largo, grande. E todo mundo falou, ele não vai saber dançar bem, isso aí não tem corpo de quem dança. Ele foi pra pista, se acabou. Ponhonhoca ficou enlouquecida. com aquele homem maravilhoso na pista. E aí os dois ficaram assim, pares pro resto da vida, tiveram vários ponhonhoquinhos no futuro. Ai, que susto! Ai, desculpa, caí no sono. Oi, Dinda, eu amo tanto você, sabe? Olha, se a Sossô não melhorar até lá, eu levo a senhora pra ir comigo pro Rio. Oi? Pro Rio de Janeiro? Ai, não precisa. Só não conta pra ninguém, tá, Dinda? Fica a boquinha de ciria. Porque a senhora sabe como o pessoal dessa família é ciumento, né? Qual combo que vai vai hoje, amigo? Combo todo ou combo todo que tô devendo? Ah, vou querer o melhor lanche que você tiver, Coreia. Esse aqui. Ah, é o combo que tô armando, né? Ah, tá. Aqui, ó. Pão fresco, tomate, alface, queijo do bom, duas carnonas de hambúrguer. É, passei cá, hein? É, o investimento que eu tô fazendo aí pra dar um agrado pro meu cunhadinho do coração, o Ponhoiô. E o meu agrado? Que não paga o que me deve. Não mexe com tradição, não, Coreia. Eu devo, me cobra. Pagarei, se Deus quiser. O Rio de Janeiro deve ser lindo, né, Tio Cris? Imagina o pão de açúcar. Nossa, e o Cristo? Ai, eu tô muito feliz. Mas tomara que a tia sou melhor e logo, né? Ai, Michelinha, ela vai melhorar logo. Logo, logo ela sai dessa vista com a janela pra frente do viaduto do Bexiga e vai pra uma vista com a janela de frente pro mar do Rio de Janeiro. Sim, tomara. Com certeza. Prontinho, improvisei o que tinha na cozinha e fiz um bolinho pra você, Ponhoiô. Hum, que cheirinho. Deixa eu ver se a cozinha bem. Tá. Vamos lá. Olha como... Olha a consistência. Feitinho com muito amor. Hum, vou comer, hein. Vai. Que delícia. Isso. Do ar condicionado. Verdade. Quer mais? Quer mais. Vamos comer tudo, vai. Vamos comer tudo? Acho não, acho não. Bacão. É verdade. Delicioso, né? Só pra falar disso, eu vou fazer o seguinte. Se a tia Salsor de vocês não melhorar... Eu dou a passagem pro Rio de Janeiro pra vocês. Mais um acompanhante adulto que eu tô ligado na tua. Meu Deus, muito obrigado, Tio Cris. Sério, eu sou o melhor tia do mundo. Mas não conta pra ninguém. Boquinha de frio. É inveja, né? O lindo doido. É. Pra mim é a melhor sobrinha do mundo e o melhor namorado de sobrinha do mundo. Ah, muito obrigada, Tio Cris. Beijo, tio. Beijo, meu amor. Tula lá. Tudo bom? Um pouquinho de... Cris, olha só. Eu trouxe uma... O que esse mão peluda tá fazendo na minha cozinha? Fica frio, Tio. Você que tá numa fria, tá bom? E eu não sou seu tio. Américo, deixa o Américozinho em paz. Ele fez um bolinho salgado pro Tio Cris dele. Eu trouxe aqui um... Um lanchinho pra você, né? Eu sei que você não gosta de comer muito, então eu fiz um pequenininho. Olha, eu ainda tenho essa bandeja aqui pra matar. Mas pode deixar que esse aqui vai ser minha sobremesa. Porra. Ih, tô muito mal. Ó, e uma coisa assim, eu tô bem triste, sabia? Por quê? Tô triste porque eu vou viajar pro Rio de Janeiro já não tenho uma roupa lavada. Não, não, não. Não fica assim, não. Deixa comigo que eu vou resolver. Não, deixa comigo. Deixa comigo, já falei. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu vou resolver. Deixa comigo. Ó, é isso. É... Avisa aos navegantes, se puderem usar o amaciante do gatinho. Porque ele é igual ao Cris. Fofinho, peludinho e ronronante. Ah, Gaston! Podem tirar o filhote equino da precipitação pluviométrica. Que isso, Américo? Tirar o cavalinho da chuva. O Cris prometeu que ia dar a passagem pra mim, entendeu? Surtou. Porque com toda certeza, o que marcou mais pontos com ele foi eu. Surtou, meu amor. E vai com quem por acaso? Posso saber? É uma pena que a sorar não melhorou ainda, tá? Imagina, gente. Eu tô toda ensaiada numa simulação de afogamento pra um surfista me pegar. O que é isso, Dorinha? Peraí. Ó, ó... Vocês vão acampar na varanda? A gente vai pro Rio, meu irmão. Meu irmão, rapaz, tu não vai levar minha filha pro Rio de Janeiro nem que o Cristo Redentor bata palmas. Muito menos a autorização dos pais. Show fake news. Casais, o Cris prometeu que eu ia com ele. Nada disso. Inclusive, ele ficou de mandar um áudio explicando como é que eu pego lá o prêmio dele. É verdade. Pra nós também. É pegadinha, o gargalhadão dos naves. Pegadinha, pegadinha. Família, melhorei. Ih, apareceu o filme. Já tô ótima. Tô prontinha pra andar na prancha. Vem, capitão! Andou na prancha, Foda, tubar não vai te pegar. Andou na prancha, Foda, tubar não vai te pegar. Onda, onda, olha a onda. 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 Eita, que isso, gente? Não fui eu dessa vez, não fui eu, eu juro, eu juro. Meu Deus. Põe o Yonhoco. Se eu destravar, desce tudo. Filha, tira aqui pra mim, tira aqui pra mim, rapidinho. Tira pra mim. Eu sei bem como é que é, põe o Yonhoco. Oi, rapaz, rapaz. Não faz força. Nossa. Não faz força. Gente, por que o Cris tá assim, gente? O que o Cris comeu? Não olha pra mim. Quem cozinharia tão mal quanto meu pai? Ai, meu Deus. O bolo salgado do Gael. Fiz o melhor que eu pude, Michele. Clonaram o Américo? Meu Deus, pra quem a gente denuncia? Pro Ibama? Pra NASA? Pro SUS? Gente, vamos pensar. Olha só, se o Cris tá com piriri, a gente tem chance de ir viajar, gente. É verdade, verdade. Luciana, vem cá. O que que é? Vem cá. Você tem certeza que você não quer ir pro Rio de Janeiro comigo pra gente pegar uma praia? Um solzinho? Que isso? Que isso, Américo? Que isso o quê? Que isso com essa invejinha da nossa viagem? Que invejinha? Chamando o Luciano. Eu vou viajar com o meu tubarão, com o meu ponhonhoco, tá? Ele só tá ali caindo uma pressão ali no banheiro, mas daqui a pouco ele volta. Eita! Eita! Alguma coisa atrás de mim, tem alguma coisa atrás de mim. Eita! Eita! Ai! Eu não vou poder ir, não, gente. Eu tô explodindo. Então aproveita e fala qual de nós dois aqui, ó. Nós dois que vamos no lugar de vocês dois. Não vai, não. Ninguém vai, não. Não. Primeiro que o prêmio é pessoal intransferível. Não dá pra dar pra outra pessoa. Ah, que nem as dívidas do meu pai. Mas eu nem acredito. Quer dizer que vocês sabiam disso o tempo todo e não falaram nada? Ficaram aí blefando pra gente? É isso? Oi, Dudu. Oi, Dudu. Oi, Dudu. Oi, Dudu. Você enrolou a gente pra poder ficar sendo bem tratado. É verdade, Dudu. Sei. Eu posso explicar. Vocês esqueceram do meu aniversário. O erro não é meu, não, pessoal. O erro também é de vocês, tá? E eu fiquei muito triste. Foi. Amoadinho, amoadinho. Fiquei amoado, amoado. Fiquei encolhido, encolhido. Encolhido também não. Eu me recolhi, que eu quis dizer. Sabe, Américo? E quando vocês começaram a me tratar bem, foi diferente pra mim enquanto muito tempo eu não tinha isso. E aí eu me aproveitei de todos vocês.